e fala tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você leonardo seja bem vindo ao nosso canal deixe o like hoje vou ensinar vocês como enviar shibnu para qualquer carteira qualquer carteira essa uma sexta colocada muito razoável para eu te ensinar aqui como enviar lembrando isso aqui uma dúvida de alguns inscritos pois alguns inscritos erraram e perderam dinheiro após enviar seus tokens da shibnu errado então muita gente me perguntou tal como enviar na de uma maneira certa eu vou te ensinar aqui agora beleza então deixa o like vou utilizar a plataforma bind-se para gente tá enviando e vamos lá antes de tudo galera ó duas coisas importantes vem aqui ó página inicial do meu meu canal e a perder aqui ó aulas para iniciantes ó tudo tudo sobre o contrato da bsc scan como funciona o trust wallet como trocar cripto por real como fazer transferência como utilizar pancake swap e tudo mais tá tudo aqui beleza só vem aqui nessa lista a outra coisa importante eu vou deixar aqui ó como com é vender e comprar criptomoedas aqui direto no pix você vai usar a looppay beleza só conectar carteira da metamask você vai comprar ou vender criptomoedas se o que você quiser aqui aqui na looppay beleza qualquer criptomoeda aqui preço justo do mercado e lembrando que você tem indicação também se você conseguir indicação aqui você vai a comprar 25 reais não tem ou 25 reais isso aqui as criptomoedas aqui ó todas as criptomoedas tem aqui beleza é então vamos lá vamos para o que interessa galera é o seguinte eu vou deixar todos os links aí embaixo na descrição ou nos comentários tá bom então vamos lá como adicionar como criar a metamask né você vai vou deixar esse link para vocês como baixar metamask no seu computador só você vir aqui ó baixar vai baixar automaticamente vai instalar automaticamente e você vai criar ele vai pedir para você criar a sua senha depois de pedir para você guardar isso mesmo vai guardar o seu 12 12 palavras são 12 palavras e é muito fácil é passo a passo ele vai você pode seguir aí que ele vai certinho depois que você guardar as duas palavras lembrando a noite no canto não deixa 12 palavras para ninguém porque sua carteira é uma coisa sagrada sua tá bom não ter e aí em continuidade vai aparecer aqui ó cadê aí aparecer aqui metamask pronto colocou aqui ela vai tá aparecendo desse jeito aqui galera pronto minha cameta mesmo que acabei de baixar tá bom nova nova aqui tá nova 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 é pronto aqui você pode manusear aqui de boa e para você que tá travando computador e aqui você pode manusear ela de boa beleza tá aqui pronto leo como é que eu faço para transferir é as minhas shiba inu para cá pronto dando aqui na base beleza aí você vai ver aqui ó você aperta aqui fit sport tal você vem aqui ó e coloca e coloca é o seguinte coloca que shiba eu preciso aqui é o shiba pronto aperta aqui nesses três pontinho pronto e sacar pronto vamos dizer que eu tenho shiba inu aqui na base beleza tá tá zeradão tô zeradão e aí você vai aqui ó e fazer o seguinte ó aqui vai ser o segredo ó vai pegar a sua carteira abre certo e vamos utilizar a rede da etéreo tá bom vem aqui ó pode utilizar essa rede mesmo que vai vir na sua carteira não importa essa mesma aqui a rede e coloca aqui a leão mas aqui tá etéreo sim mas a shiba inu é da rede etéreo vai identificar também a leão será que vai aparecer não tá vai aparecer aqui não vai sim tem a calma beleza aqui ó rede da etéreo vou botar aqui rede inicial para você não ficar sem a leão tá tá diferente não pronto tá bom aqui a rede vai tá desse jeito aqui o nomezinho apertou aqui copiou e colocou cá inserir endereço automaticamente ele vai reconhecer ó deixa eu ver será que você reconhece que não aí você vai ter que colocar aqui a rede etéreo pronto a pronto agora sim pronto escolheu e rapaz eu tenho shiba aqui ó e não sabia pronto ele reconheceu aqui beleza certo colocou na mesma rede ótimo aí você já que já pode enviar leão como é que eu vou saber que recebeu pronto isso aqui aqui é muito fácil agora depois que a gente fez esse passo aqui tá bom lembrando rede etéreo tá bom tem que ver se a questão aqui ó a leão se mandar para rede da bsc não vai se você colocou a rede da etérea aqui tem que ser de da etéreo eles não podem enviar outra rede tá bom não chega aqui ó e bota a rede da bnb ó envia pra cá aí não pode beleza vem aqui deixa na etéreo mati é mainete pronto deixou aqui na etéreo mainete que tem que tá aparecer é th pelo amor de deus e aqui você cola pronto depois disso vem pra cá e pronto vem aqui e aperta aqui bota pode digitar aqui ó uma barba de pesquisa bota aqui shiba e pronto vamos na parte de baixo rola um pouquinho daqui ó é téreo o contrato da shiba e não da rede etéreo muita gente faz errado porque porque é simples a leão eu quero mandar shiba e não aí a galera vai lá copiar esse contrato e cola aqui na base sendo que não é da carteira dele você tem que copiar o cortado da sua carteira para onde você quer enviar beleza e muita gente fala assim ah eu tenho etéreo quero trocar por shiba e não aí a galera vai lá copiar esse contrato aqui e me dá para cá nada a ver se vai se você mandar cripto para cá você perde cripto se ele é certo você vai enviar cripto para o desenvolvedor da shiba e não nada a ver né então galera é isso aí é eu pego aqui copiar o contrato aperta aqui e você vai adicionar toque isso shiba e não toque beleza você vai vir aqui e abre metamask novamente também lenta aqui mas dá para isso e acionar toque tá vendo adicionou toque vou botar aqui pronto já apareceu aqui ó coloquei o contrato peguei esse contrato copiei nessa aba de pesquisa apareceu aqui shiba e no seguinte aqui ó shiba e no quantidade que eu tenho nada que eu não enviei nada né você viu que não enviei nada só a forma de demonstração e pronto já tem um shiba e no aqui na vou abrir minha carteira na rede da ethereum lembrei lembrando tá tudo certinho aqui rede aqui ó não vai tá aparecendo desse jeito rede da ethereum e você pode vir aqui ó e copiar lá na sua carteira e enviar shiba e no beleza não tem complicação nenhuma certo a única complicação que vai ter aqui é só você vir aqui você vai apertar sacar e colocar sua senha só isso lembrando é rede tem que ser a mesma rede beleza se você colocou vai enviar shiba e no da rede da ethereum tem que ser na sua carteira sua carteira tem que tá na rede da ethereum tá bom o seu contrato aqui na sua carteira aqui isso aqui é um contrato da sua carteira tem que estar na rede da ethereum beleza a eu tenho quero enviar shiba e no na rede da da bnb então você vem aqui que aperta aqui bnb e sim tenho ciência certo envia por exemplo aqui ó sai cadê 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 abre minha filha abre eu te sessão e vim aqui é troca pra cá beleza tal e aqui e aqui é o seguinte você tem que procurar agora o contrato da shibnu na rede da rede da bnb tem que vir aqui e adicionar o contrato se você achar esse contrato aqui ó colocar aqui o contrato símbolo e desce mais beleza esse é um pouco mais difícil mas a gente consegue não sei mas fica mais difícil tem que achar esse contrato aqui ó certo mas recomendo que você faça não padrão beleza tô ensinando aqui uma variável tá bom mas utilize da rede da ethereum beleza a galera demora mais ou menos então espere mais ou menos a rede dela um pouco mais devagar então espere mais ou menos em uns cinco minutos que chega na sua carteira beleza não não fique ansiosos com cinco minutos já chega na sua carteira tá bom então tão junto se você quiser estamos aí beleza é qualquer dúvida assim galera outra coisa importante eu tava até esquecendo quem ficou no final do vídeo é outra coisa lembrando é tem como adicionar rede da shiba também beleza esse aqui ó é um site tá bom esse aqui é um site onde você pode adicionar uma rede beleza isso aqui é diferente já beleza a gente vai adicionar um token na rede da ethereum mas você pode adicionar adicionar uma rede da shibinu na sua wallet você vem aqui ó e adicionar rede ó tá vendo isso aqui ó preste atenção isso aqui já é o assunto para outro vídeo tá bom nada a ver o que a gente tá fazendo aqui agora mas o assunto é para outro vídeo para você pesquisar mais e saber mais como adicionar aqui ó nós temos várias rede como eu falei para vocês tem a rede da avalanche tem a rede aqui ó base matic tem outras redes aqui também é uma rede que eu adicionei aqui ó recentemente é uma rede que eu adicionei aqui recentemente nós temos aqui a poligom matic beleza aqui ó a audição daí tem essa aqui a etérea padrão beleza que já vende sua carteira tem essa aqui a linear e a poligom matic beleza também você pode adicionar aqui essa rede que vão tá aqui padrões beleza então galera é isso aí beleza qualquer coisa vai lá na loop pay vou tentar deixar o contrato o link para vocês comprar a criptomoeda no pics quando você adicionar aqui ó entrar aí automaticamente ele vai pedir seu contrato seu e-mail e tal você vai colocar aqui seu e-mail certo ou vai entrar através do Google ele vai pedir para você conectar sua carteira da meta aqui no navegador você vai conectar beleza aí depois disso ele só vai pedir o que qual criptomoeda que você quer comprar por exemplo você vem aqui quer comprar acho que mais barato eu acho que Bitcoin aqui não me de consegue me de conhecer Bitcoin é mais favorável você quer comprar r$ 100 Bitcoin r$ 100 aqui ó você bota aqui sem conto aperta aqui ó continuar olha vai dar R$ 100 a taxa de gás aqui é a taxa de gás não compensa galera eu vou falar logo a verdade para vocês a taxa de gás não compensa sabe que compensa aqui ó se comprar matic BNB compensa bastante certo é questão aqui de etéreo sem conto de etérea aqui ó compensa muito mais se comprar em etérea aqui porque a taxa muito baixa certo eu sempre falei para vocês os inscritos aqui ó você vai pagar R$ 8 aqui beleza então compensa muito etérea muito difícil para você tá comprando diretamente na carteira tem shibinu se você quiser tá comprando shibinu shibinu e shibinu certo taxinha aqui básica sem conta tu vai gastar esse aqui aí tu já vai aqui ó e só manda a brasa beleza aperta aqui comprar faz o pics e pronto eu acho que ele vai pedir até seu CPF para fazer a nota fiscal então tá tudo organizadinho aqui beleza galera tamo junto se você gostou do vídeo deixa o like inscrito no canal